Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da presidência aberta à freguesia da Algualva, mas por enquanto saiba que a Direção Regional da Juventude entregou 98 tendas aos vários agrupamentos escutistas dos Açores, salientando a importância do escutismo para a formação integral dos jovens. A habitual procissão de passos no segundo domingo da quaresma não vai sair este ano às ruas de Angra do Heroísmo devido à situação de pandemia. Como ato simbólico deste momento, a mesa da Irmandade de Santa Cruz irá abrir os dois passos fixos que existem, o da Rua do Palácio e o da Carreira dos Cavalos, onde ficarão expostas duas gravuras. A aguardar pelo quadro comunitário de apoio está o projeto de valorização turística e ambiental da Lagoinha da Algualva. Apesar da sua concretização não ter data definida, o objetivo é melhorar os acessos ao espaço com melhor identificação, passeios, estacionamento, zonas de estar e equipamentos. Pretende-se potencializar a contemplação da paisagem de forma apelativa e com a promoção de novas atividades. Em cima da mesa está a construção de um centro interpretativo no local, ou não fosse este um dos ecossistemas mais particulares dos Açores. Um novo ano, um novo ciclo da presidência aberta do município da Praia da Vitória. A primeira freguesia a ser visitada foi a da Algualva, onde foi apresentado o projeto de valorização turística e ambiental da Lagoinha, mais conhecida por Alagoa. O desejo de potencializar o espaço já existe há muitos anos, mas o atraso no quadro comunitário de apoio com fundos europeus não tem contribuído para as expectativas. Dizem que o balanço é positivo, pelo menos em termos de projeto e de expectativas levantadas, nomeadamente este projeto de valorização ambiental da Alagoa, uma zona que era junto daquela própria freguesia há muito tempo, que considera que estava um bocadinho subaproveitada, funciona como uma das zonas únicas, não só aqui do Conselho, mas até da ilha e até mais longe do Conselho, da região Açores, na medida que aquilo, até geomofilogicamente é uma estrutura completamente diferente daquilo que nós temos nos Açores, porque aquilo não é bem uma fajanha, aquilo resulta basicamente de uma baía que foi sedimentada por transporte de materiais trazidos por uma ribeira que desagua naquele local. E portanto, é com muita expectativa que nós olhamos para este projeto e esperemos que de facto o próximo quadro comunitário de apoio seja brevemente desbloqueado, que o projeto seja de facto lá inserido e que venhamos daqui a alguns anos, infelizmente estou em creio que isto vai levar alguns anos, mas que se faça aquilo que nós mais queremos. O projeto foi agora apresentado à população e depois de aprovado será submetido à Direção Regional do Ambiente, aguardando fundos para o avanço da obra. Pretende-se que sejam feitas intervenções em duas fases, primeiro com a repavimentação dos acessos, construção de passeios e estacionamento, melhoramento dos trilhos pedestres e miradouros. O quadro comunitário está atrasado, é certo, mas lá por estar atrasado nós devemos continuar a fazer o nosso trabalho de casa, devemos começar a preparar os nossos projetos para assim que ele se abrir nós possamos ter logo os projetos de arquitetura, as autorizações de quem tem que autorizar a construir para nós podermos desenvolver os projetos de imediato. E portanto aqui o nosso projeto de intervenção, a nossa visão para este espaço de água alva, que é uma zona que há muitos anos que se fala do seu potencial, há muitos anos que se fala de ideias para aqueles locais, muitos já foram os intervenientes que tiveram ideias, projetos de inovação para aquela zona e portanto nós aqui temos a apresentar uma visão também na sequência e herdeira desse trabalho todo que foi feito durante anos e anos por muita gente de diferentes partidos, de diferentes sensibilidades, não é isso que está em causa. Portanto, gente que olha para aquilo como um enorme valor e aquela zona tem um enorme valor. Apresentamos esse projeto para consensualizar aqui junto da população de água alva e com a sua ajuda de freguesia, para depois submetermos à Direção Regional do Ambiente, como é Espaço Natural e é Reserva Natura 2000, para depois de termos todos os parceiros, termos esse projeto concluído, para nós quando tivermos o quadro comunitário a abrir podermos candidatar de imediato. Numa segunda fase o objetivo é edificar um centro interpretativo, um espaço de lazer na zona mais baixa do local, junto ao mar. Pretende-se que haja mais informação sobre a lagoinha, a promoção de novas atividades e aproveitamento de melhores acessos, equipamentos e zonas de estar. Tudo isto sem ferir a paisagem, integrando todos os elementos e usando, por exemplo, energias renováveis. Há essas enormes preocupações porque, dando melhores condições àquele espaço, vai haver mais pressão, ou seja, vai haver mais turistas a visitar aquele espaço, que cria uma pressão negativa sobre o ambiente. É bom para o desenvolvimento, mas cria essa pressão. Temos também que ter cuidado, e aqui a arquiteta Rita Borges fazia essa referência, para os materiais a utilizar também têm que ser materiais que, além de não poderem ser com utilização elétrica, porque não há rede elétrica naquela zona, portanto o objetivo de não var a rede elétrica naquela zona também é uma parte importante desse projeto, que vai encarecer também o projeto, mas também tem que ser simultaneamente materiais resistentes ao vandalismo, porque sabemos que aquela vai ser também uma zona muito sujeita ao vandalismo. Portanto, é a equação de todas essas questões e problemáticas que estão sobre a mesa que nós queremos consensualizar e chegar a um projeto comum e que seja de orgulho para todos os agualvenses e para todos os praenses. Na ocasião, Tibério Diniz fez o balanço de 2020 com as perspectivas para o futuro nesta freguesia, salientando a importância da iniciativa da Presidência Aberta. Naturalmente há aqui uma evolução positiva de todos os assuntos tratados no âmbito da Presidência Aberta, quer dos assuntos trazidos pelos munícipes no âmbito das suas audiências. Nós tínhamos aqui na Agualva, o ano passado, muitos assuntos tinham a ver com o problemas com habitações devolutas e em ruínas e que incomodavam os vizinhos e, portanto, tivemos aqui um conjunto de intervenções ao nível das demolições coercivas e de uma intervenção da Câmara Municipal, que é sem palco que é difícil de o fazer, mas que tem que ser feito quando as questões chegam a um limite. Por outro lado, as questões do associativismo. Portanto, tivemos aqui um desenvolvimento bastante positivo de questões do associativismo. O ano passado aqui falávamos da obra da igreja. A igreja já está reaberta ao público, já está aberta ao culto e, portanto, já está concluído esse trabalho. O apoio à Câmara Municipal mantém-se à sua comissão fabriqueira. Não é esquecido o forte associativismo desta freguesia, com destaque para direções jovens a tomar posse das responsabilidades e a levar em frente a dinâmica da Agualva. Meadamente na sociedade filarmónica, em que pretendem fazer uma pequena ampliação, que também vai motivar aqui e preparar melhor essa sociedade para o Carnaval da Ilha Terceira. Não houve este ano, mas temos que preparar já para o próximo ano. E também o grupo desportivo da Agualva, que está a preparar também a requalificação do seu antigo campo e, portanto, para reequipá-lo e para voltarem a ter prática desportiva sem ser o futsal, que é a única atividade que, neste momento, o grupo desportivo da Agualva tem. Estes foram os resultados da presidência aberta, seguindo-se a freguesia dos biscoitos. Quanto à Lagoinha, é o primeiro projeto do município em preparação para o próximo quadro comunitário. Com estes atrasos, não há nada finalizado. Mesmo assim, já se prevê que a sua intervenção ronde os 900 mil euros. Antes de terminarmos, fico com a habitual sugestão. Até dia 31 de março, na Academia da Juventude e das Artes da Ilha Terceira, está a patente a exposição militar 100 anos de aviação naval. Podem ser encontradas fotografias e testemunhos de antigos pilotos. Esta amostra resulta de uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal da Praia da Vitória e do Comando da Zona Marítima dos Açores, podendo ser visitada entre as 9 horas e as 17. É assim que terminamos mais um Enfoco. Até à próxima.